2024 é ano de eleição. E aí, você já está com seu título de eleitor em mãos? Não? Então saiba como fazer o seu de forma simples e online. Fazer o título de eleitor está mais fácil e menos burocrático. Mas você precisa se apressar. Faltam menos de três meses para o cadastro eleitoral fechar para novas inscrições. A data final é dia 8 de maio. Bem, qualquer pessoa a partir dos 15 anos de idade pode tirar o título de eleitor. Porém, de fato, só pode começar a votar com 16. Jovens entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Já a partir dos 18, é obrigatório. O voto é facultativo também para pessoas analfabetas e maiores de 70 anos. Mas vamos lá aprender como fazer o título de eleitor pela primeira vez ou regularizar o seu título de forma online? Nas duas situações, o cidadão deve entrar na página tse.jus.br. Para solicitar o primeiro título, você deve entrar na aba Serviços Eleitorais, depois Autoatendimento Eleitoral, clicar em Título Eleitoral, tirar seu título eleitoral e seguir preenchendo os dados. Já para ver a situação do seu título e regularizá-lo, você deve clicar em Situação Eleitoral e seguir colocando os dados. Pronto, agora é só finalizar e usufruir do seu direito e também dever de cidadão, que é votar.